Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, manos, estamos aqui hoje com o primeiro vídeo de New World do canal, rapaziada. Ó, vou falar pra vocês, nunca joguei esse game, mano, eu só vi alguns vídeos, alguma coisa do combate do jogo, não tô sabendo de nada. Primeiras impressões totalmente pra vocês e a gente vai gravar aqui então a nossa primeira gameplay, conhecendo o jogo, vamos trazer bastante conteúdo legal aqui pro canal. E se você não for inscrito, por favor, se inscreve aí, vamos aqui clicar em continuar, essa é a primeira tela que aparece, né? Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui só porque, nossa senhora, jogabilidade, ó, nossa, bem completo, mano, eu gosto de menu completo assim, na IC. Preferências, idioma, não é aqui, áudio, aqui ó, aqui, aqui, a gente já coloca aqui um... Um 30, 35, só pra gente conseguir ouvir, se o som do jogo estiver baixo a gente dá uma aumentadinha, tá? E eu tenho esse controle também na edição do vídeo, então pode ficar tranquilo que vocês vão ouvir as pancadas, vão ouvir as magias, vão ouvir personagens falando, tudo certo. Don't worry, beleza? As teclas de atalho aqui eu não vou olhar não. Preferências, temos, nossa senhora, a gente pode selecionar legenda, idioma, português, Brasil, aí sim, hein? Aí eu tô gostando de ver, jogabilidade, nossa, tem comando pra caramba, inverter câmera, número de dano flutuante, dos caralho é 4. Nossa, mano, volume de efeito sonoro, nice, comunicação. Então um bagulho bem legal com a Twitch aqui que a gente pode sincronizar com a Twitch pra aparecer o número de pessoas que estão assistindo do lado do nosso personagem, sabe? Isso aí eu achei bem interessante, velho, como é que será que é, né? Uma hora a gente testa fazer live e vincular a Twitch aqui. Deixa eu sair, mano, e, ó, fóruns, beta, siga a gente no Twitter, batalha pelo New World está a caminho, beleza? Então show, vamos dar um... O jogo tá bonito, o jogo tá formoso, meu PC tava travando na hora que eu abri isso aqui a primeira vez, eu já abri esse menu, né? Aí eu fechei o jogo e fui gravar pra vocês certinho. É, então o que a gente vai fazer, mano? Eu vou... Putz, 10 GMS, 10 GMS, mano, que coisa maravilhosa, meu Deus do céu! Ai, cara, não é possível, eu não mereço tanto. Uh, servidor. Aqui é que o Fim Chora e a mãe não vê, exibir mais opções. Meus amigos falaram pra eu criar nesse servidor MU aqui, mano. Mas como é só teste, tá ligado? Eu vou provavelmente pegar essa fila de 3 mil pessoas pra poder... Olha isso, mano. 11 mil pessoas querendo jogar o beta do New World. O jogo tá hypado ou não tá, meus parceritos? E olha que tem muita gente que deixa pra jogar só depois do lançamento, hein? Cara, eu vou criando um servidor mais... Mais... Mais com 3 mil aqui, ó. Pra gente poder jogar logo, né? Isso que é o importante. Aí depois eu crio o personagem. Quando lançar oficialmente, a gente seleciona o servidor correto pra gente jogar. Tá? Você só pode ter personagem, conjunto de mundos beta, tá? Beleza. Se você quiser jogar em outro mundo, terá que excluir o personagem, tranquilo. Que é pra não sobrecarregar, né? Vamos nesse aqui, então. Qualquer coisa, a gente exclui. Mas essas gameplays, né? É só pra entender mais sobre o jogo. Pra ver mais ou menos como é que funciona a história do começo. E a gente vai fazendo aqui ao longo da nossa seriezinha do beta. Ó, tá, pai. Esse tem um vidinho. Isso aqui, nem o vídeo, nem os vídeos de abertura. Nada eu vi ainda, mano. Ratão. Ratão já apareceu ali, que é tipo aquele joguinho de rato da Microsoft lá. Temos um andarilho. Temos uma armadura. Eu acho bonita essas armaduras, sim, cara. Já tô pensando em fazer. Já tô pensando em fazer o quê? Vocês que acompanham o canal aqui, que gostam de ver o hooligão jogando de tanque. Isso é louco, mano. Acho que eu já vou meter um... Eu não sei como é que funciona o sistema de classe aqui no jogo, mas eu vou ficar quieto. Eles não contam a toda a verdade. Essa é a verdade é um lugar de legenda. Tem poder e grandes riquezas, também. Mas aqueles que foram antes de você, eles simplesmente vanizaram. Nunca ouviu de novo. Eu vi o horror. O maldito que overmeted a crew. Foi além de qualquer maldito que o mundo nunca conheceu. Como eu sobrevivei... Eu não sei. Os conteúdos dessa caixa não são desse mundo. Eles vão guiar você para aquele lugar, onde sempre e qualquer que seja. Vá, então, Capitão. Guarda o seu caminho e o seu destino. Eu vou dizer uma pedra para as mãos de seu nome. Olha, já tem um barcão No sentido É um vulcão Será que é um teleporte pro novo mundo, velho? Ok Ok Eu não sou o cara da armadura, não? Será que eu sou esse cara aí? Certeza, mano Certeza que esse maluquinho sou eu, velho Eu sou um ninguém no novo mundo Eu terei que fazer Ó, Sasuke! Eu sou o Sasuke Eu sou o Sasuke de bigodinho, mano Nem foder Caralho, olha que legal o menu de criação, mano Tipo físico Tá, homem Ou meio ou femeio Rosto Vamos colocar aqui Caralho, velho, é o queixão desse mano Sasuke queixudo, velho Sasuke! Pô, achei isso aqui Me lembrou Metal Slug, mano Vou fazer esse cara com a cara quadrada aqui Cor da pele Eu sou... Não, eu acho que eu sou meio assim, mano Acho que eu sou meio assim Vou me fazer... Caralho, tem bastante cabelinho, hein, velho Olha, olha, mano Albert Einstein Uh! Ó, John Cena O... Nossa Senhora Tem... Tem muitos cortes Como é que eu vou tá assim? Ó, rapaz Esse aqui é da hora, hein, mano Os três mosqueteiros Pá Carequinha Pá Tem... Ó, temos afro E tem uns cabelinho de... Samurazinho Mano, tem uns pent... Ó... Caralho, o que é isso? Respect! É, esse aqui é not respect Mas... Ó, tem uns bonitão, velho O Sasuke, né? Que a gente viu Mano, cadê aquele... Tem um aqui que eu gostei, velho Cadê? Cadê o que tem aquela trancinha? Não vou demorar muito na seleção de personagem, não Senão o vídeo vai ficar imenso, mano Já tenho uma noção de o que eu quero fazer Agora o difícil vai ser eu achar o cara de novo Calma aí Não, esse Não, esse Não, esse Não, esse Não, esse Ó, tem moica, não Não, esse Não, esse Não, esse Temos cabelinho amarradinho Coque Samurai Cadê, velho? Eu quero aquele um... Esse 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 Eu quero esse Eu gostei desse Que maneiro Vou deixar o cabelo pretão Meio castanho Eu acho que Meio azulado Nossa, tem como, velho Meio, amigo Meio twitch.tv Meio youtube Vou deixar pretão, tá? Cadê o pretão? Aqui O black E agora vamos ver aqui a bar... Ah, cor dos olhos, mano Cor dos olhos Olha só, já pensou Se o hooligão fosse assim? Vish, vish Olha castanho, né, mano? Eu vou ter que fazer castanho Não tem olho preto? Vai ter que fazer os olhos em castanho mesmo Vamos ver a barba aqui Ó, temos umas barbas de noé Vamos deixar preto pra combinar... Ó, rapaz Noé Tem umas barbinhas mais... Pá Uns bigodão chinei de responsa Nossa, mano Dá pra fazer... Puts, velho Que doido, mano Nossa O bigodão ficou style demais, velho O bigodão... Puts Ó, esse aqui também ficou legal, mano Ficou da hora, ficou da hora Nossa, velho Olha, full 3 mosqueteiro mesmo, velho Ah, mas eu vou meter o bigodão GG A barba preta Bigodão... Dá pra meter um bigodão diferenciado? Ó Dá pra fazer uns negócios aqui, hein? Mas deixa... Deixa aqui dessa cor mesmo Cor dos olhos já escolhemos Características O que temos de car... Olha, dá pra pôr sardinha Dá pra pôr pintas Dá pra deixar uma manchinha Ó, eu tô gostando da customização, hein? Falar pra você... Ó, esse aqui tá... Ó, dá pra botar umas pintinhas no rosto Fica legal, fica bem... Bem, bem realístico Ó, dá pra botar umas... Nossa senhora, mano Olha... Tipo, é... É... Você consegue pôr umas cicatrizes Mas são tipo cicatrizes... Parece que é cicatriz mesmo, né? Aqueles bagulho, tipo... Forçado, né, velho? Que tem uns negócios que mancham a cara inteira Achei legal, cara É bem... Bem tom de pele mesmo Ó, eu acho que eu vou colocar essa aqui Essa aqui eu achei... O cara já tá meio meio baleado, né? Já vai chegar no novo mundo meio arregaçado Ou essa? Essa ou essa? Acho que essa aqui deu mais profundidade no meu olhar sofrido De marinheiro Que tô aqui limpando o convés pra esse cara Qual que vai ser meu nome, mano? Dartanhão Dartanhão Dartanhão, mano Dartanhão Aí, criar personagem Você não poderá escolher seu nome e aparência Depois da... Beleza, vambora Let's go Será que agora que a gente pega aquela fila? Cara, fiquei muito estilo, velho Fiquei muito estileira É, já estamos sofrendo um ataque Obviamente Não sendo o cra... É, falei cedo demais Se pá é um craque Não, são as pedras Aê, manolada Começou, mano Depois de uma vida Nossa, faz umas três horas que eu tava na fila Quase meia noite que eu fui conseguir jogar o game E a gente vai jogar um pouco pra ver a gameplay Vamos ver, mano Já tô gostando, hein Já, ó Tô sentindo... Sentindo a movimentação do boneco Buguei Eu fui pra frente ali e já apareceu o bicho X, saque sua arma Clique pra bloquear Ó, tutorial prático Beleza, já tô entendendo Tutorial na prática Shift esquerdo Ah Segurar pra dar um porradão Mano, totalmente action Fudeu, guys E é o maluco que tava no barco com a gente lá E aí, meu parceiro, deu ruim, hein? Você Português Fala, capitão Aquela tempestade demoníaca O que diabos foi aquilo? E cadê a minha caixa? Eu preciso da minha caixa Você pegou? Eu não tô com a caixa Eu não posso morrer não desse jeito Fala rápido Aceitar jornada Mano, dublado Que delícia, velho Que delícia PTBR Isso aqui é gostoso, mano Tudo portuguesão Pegue todos os itens O E pra pegar item O TAB O que o TAB faz? Não, o TAB é o nosso Inventory Caralho, é tipo O inventário de PUBG, tá ligado? Você aperta o TAB Pra fazer aquelas coletas rapidinho Assim, ó Uuuu Aperta o TAB Pra fechar Bom, mano Bom que você não tem que ir lá no I, né? Consumir comida Três Tá aqui do nosso Canto inferior direito Beleza Deixa eu aumentar um pouquinho Só o som Menu Não Configuração Cara, muito da hora Interface Menu aqui em cima Mê É Áudio Tá ligado? É fácil de chegar nas informações Que a gente quer Caralho, quero mudar o áudio Pá Configurações Dale Aumentar só um pouquinho S52 E vamos lá, manos Então Fuja do cemitério de navios A procurar seus colegas Na tripulação Tá, a gente pode dar o rollzinho Espaço para mover em cima de objetos Pra gente dar aqueles pulos Eu tô apertando o shift aqui Pra andar mais rápido Mas o shift é o roll Rollin' 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 Tá, não vai dar bom Eu não aprendi a mecânica ainda De De Tô me dando Tô me dando Caralho, que delícia Hum, que combate mais gostoso, velho Ô, eu não assisti nada desse jogo, guys Se eu não assisti nada de nada de nada de nada de nada Isso aqui é full primeira impressão mesmo Não sei combate, não sei facção, não sei nada Qual que é a defesa? Ah, aqui o escudão Bate, bate, bate o escudão Ai Tá, o escudão Quase não deu certo Como é que pega item no chão? Não tem como O gráfico tá maravilhoso, velho Puta que pariu Olha aí Nossa senhora Vamos lá Mais uma vez Vamos lá Vamos ajudar o Dark Souls A gente tem uma barrinha ali de De poder fazer peripécias, né? Pra poder Cara, muito louco Irmão do céu, cara A gente tá no tutorial, guys Eu tô vibrando com o game Fuck Meu Deus Não me faz viciar em mais o MMO, não? Ah, mas esse aqui não vai ter como Esse aqui eu vou ter que jogar Bom, fugi do cemitério Mas e aí? Você ainda não pode executar o mapa Será que é esse caminho aqui Que ficou Ah, pra gente poder andar em cima de objetos, ó Espaço mais W Beleza Tem uma marcação branca ali No que a gente pode subir Let's go Temos mais Agora o bichão tem escudo, mano Agora ele vai me dar parry, tá ligado? Ah, no way Minha Excalibur Acabou de ir pro level 2, mano Comprar aprimoramentos Let's go Ah, clique na espada para ver a árvore de maestria Um par de armas voltadas para o combate corpo a corpo Que quando combinadas oferecem capacidades ofensivas Defensivas sólidas Beleza Ó, tem rapieira Tem lança Tem ar Ah, que, né? Só aquele sistema de classe Dependendo da arma que você utiliza, né? Martelão de guerra, mano Já quero Oh, fuck Já quero Besta flame Baixa de flamejante O que que é isso? Será que é um cajadão? Tá Não posso escolher outras ainda Vamos na espada Que é o que tem Um momento Golpe final Você tem um ponto de maestria disponível Eu posso colocar em defensor Ou eu posso colocar aqui na espada Vamos colocar na espada, né, pai? Pô, um guerreiro vai começar com a defesa? Não A melhor defesa é o ataque Utilizamos o ponto E já veio uma skill Temos skill Fecha a tela Temos skill Uh Uh, eu sou um bailarino Eu sou um bailarino da espada Espadarino Eu sou um espadarino Corrida automática Corrida automática Corrida automática Pra gente que corra através Automaticamente É o igual Eu não sei onde que fica o igual No meu teclado Quem que usa o igual, velho? Ninguém usa igual Hoje em dia Aqui Nossa, olha Tem que rebindar isso aqui Botar um num lock, né, mano? Nossa, olha Temos vegetations E o cenário tá ficando mais maravilhoso Olha a vegetação, mano Que da hora pra um MMORPG New world, boys and girls Ass Uh, let's go Não dá pra subir nas predas Olha aí, eu quero montaria Tem montaria? Pegar um ratão da montanha aqui Montar nele E sair andando Ok Ok Let's go Decidinha Mudando Nossa, eu não tô muito afim de descer ele não Mas Ai, já caí no espinho, mano Fuck Caralho, tava tão bonito lá em cima Eu já desci aqui no É um lugar meio, meio tenso Boss O cara ficou do mal, mano Nem fodendo, guys O maluco Ajuda o maluco O maluco tá doente Fudeu 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 Toma Um bailarine Ih, tô pegando pro Uh Tome 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 Uh, rapaz Aqui é o deus do debris Ai, deu ruim Deu ruim Nossa, tomei de graça agora Vai, larininho Tá dando bom Tá dando bom Safe Vou blocar Vou blocar Blocar também É safe Nossa, bloqueei safe Não, mano Deixa eu terminar a luta, cara Que doideira Deixa eu terminar de bater no cara Um bom começo de game Pra poder prender a gente, hein Só digo isso Para os senhores Investigue a torre do vigia Ó, meu bigode Demorou pra spawnar, hein É bug, é bug Vou relatar que meu bigode Demorou uma vida Pra spawnar Bom, a torre do vigia Ali Já temos vários players A galera Tudo caçando Bichos em volta Salve, rapaziada E aí, como é que vocês É que estão FPS caiu pra 58, 60 Tá bom, beleza Conversar Louvados sejam os santos É sempre bom encontrar alguém com vida Aquela tempestade foi violenta Imaginei que todos Cortou sozinho Imaginei que todos vocês Acabariam afogados Quem é você? Por você O cara já tem um Um cajadão Por que tá cortando, mano? Quem tem o prazer de encontrar aqui hoje? Meu nome é D'Artagnão Cara, ela corta a última frase Ela deixa Ela deixa pra sua imaginação Tá ligado? Hum Eu já nem me lembro mais Do velho mundo Mas sei que ele era Bem diferente Agora ela falou tudo Eu devo tá arrastando o mouse Sei lá, véi O que a Eternum tem De tão diferente? Olhando pelo lado bom Ninguém costuma morrer Ou envelhecer por aqui Bom saber Não de maneira natural O lado ruim É o que aconteceu Com o resto da sua tripulação Olha lá Agora ela cortou Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi nada Pois bem Eles voltaram à vida Só que desalmados Estão vagando A esmo na praia A coisa mais gentil A se fazer Seria acabar com eles De uma vez Que tal? Mano, eu nunca mais Vou ficar sem ver a história Cara, agora eu tô sentindo O que os americanos sentem Quando eles estão jogando Um jogo E o bagulho fala Na língua deles Tá ligado? Que doideira, mano Ah, que coisa boa É, vamos lá então Acertar a jornada A gente vai ter que pegar Os caras na praia Então e dar um No tampo deles Cara, vamos lá Vamos lá Vamos lá D'artonhão Ó, temos O que que é isso? O que que é isso? Pedrinha, pedrinha Conexiles, guys Conexiles Isso aqui eu acho que vai servir Pra gente poder utilizar Na nossa Sei lá, velho Craft, craft Ah, temos um José O José tá ali de Buenas Bom, as tretas Vão ser pra cá, mano Vamos seguir O... O negócio que mostra A missão ali É bem estilo Elder Scrolls Tá ligado? Então eu tô um pouco Familiarizado Vou botar esses caras aqui Safe Pretty easy Bailarino Bem no meio do golpe do cara Bom saber que não tem A animação não cancela dano Então A gente já pode pilhar aqui Pegamos cartucho de ferro Provavelmente munição Pra aqueles que utilizam De armas de fuego E aí, irmão Levantei Nossa Tomei dano à toa Bom, beleza Terminou a missão Mas o combate é tão legal Que a gente quer ficar Batendo nos bichos, né? Beleza Mais um pouquinho De experiência Será que tem alguma Caverninha aqui? Alguma coisa? Vou tentar dar um ataque Um ataque pesado ali Pra ver se tirava Um pouco mais de dano Mas aparentemente A... Same thing, hein? Pega aí, mano Oh! Tomei uma martelada na cara É porque quando você tá No meio do combo É meio paia Você não dá o último golpe Pra poder bloquear Ou desviar, tá ligado? Você quer dar o último golpe Olha essa água, velho Bonitona, bonitona Bonitona, hein? Eu tô achando que o jogo Tá muito bem... Como é que eu vou falar pra vocês, cara? Ele tá... Tipo, por mais que esteja Muita vegetação Muita coisa Eu tô jogando na... Olha o chat, mano Você aperta essa Que eu pareço o chat inteiro Fuck boys Que coisa top, mano Pra você mexer com venda Por exemplo É... Vamos ver aqui Vamos em visuais Eu tô jogando na muito alta, mano Tá ligado? Tô jogando na muito alta, cara Não tem mais Que eu tô conseguindo jogar E gravar E eu tô vendo uns bichos aqui O que é isso? É PK É PK Morremos Morre, galera A gente vai morrer É PK esses caras? Não, né? Tá tudo vermelho Calma aí, calma aí Calma aí que eu sou novato Mas é o que podemos fazer Por esses desalmados Gostaria de dizer Que uma hora você se acostuma Mas na verdade Não é o que acontece Ah, tadinho Tivemos que matar Nossos companheiros Cara, que tava no barco Com a gente lá Minha nossa Onde estão seus modos, Charity? Sinto muito O nome dele é Caridade Você deve estar morrendo de fome Depois de tudo que passou hoje, não é? Eu não lembrei de trazer nada Mas posso mostrar Como se virar por aqui Pega um pouco de cascalho e madeira Pra fazer uma faca desfolar na fogueira É um... Ah, nada Para de falar, velho Tá Eu já peguei cascalho Mas não peguei madeira Deixa eu ver aqui Como é que é o esquema Ah, ó O sistema de craft é legal, hein, mano? Isca de carne As paradinhas Armas? Dá pra fazer arma aqui também Ah, é aqui que a gente vai fazer os trem Onde é faca de esfolar? Onde é faca de esfolar? Tá aqui da faca de... Faca de esfolar Ah, preciso de mais cascalho Eu já tenho cascalho É um cascalho e uma madeira, mano Como é que eu pego madeira? Bom, agora vai ficar um pouquinho pesado aqui na... Aqui, madeira Arbusto Tem que arrancar o arbusto Ah, pegamos mais várias madeirinhas Vamos pegar uns cascalho aqui extra Porque pode ser que... Necessitemos, né, mano? Já tem um cara roxo aqui O que é isso? Os caras level 9, level 10, level 11 Beleza Vamos fazer a nossa faquinha Já pode fazer picareta de mineração Cara, legal, hein, velho? Faca de esfolar Confeccionar Definir ferramenta ativa Continuar a confeccionar Não! Ah, eu já vou fazer... Machado de alinhador Machadão? Não posso fazer arma ainda, não Eu preciso de couro cru Pra fazer um espadão Já tem as escalas Por tipo de material Interessante Tá ligado? Eu não tinha visto Como é que funcionava isso aqui antes, cara Eu não assisti ninguém jogando Porque eu queria ter As minhas primeiras impressões Tá ligado? Mesmo que eu jogue errado Que eu faço o que não é pra fazer Que eu acho que essa primeira impressão Ainda mais de um jogo Tão pesado quanto o New World É legal você ter a sua primeira experiência Né? Tirando vocês Vocês estão assistindo o vídeo aqui Vocês estão fazendo certo, tá, galera? É porque assim, mano Eu tenho que comprar, né? Eu sou criador de conteúdo Tudo Aí eu quero ter a experiência Mas quem tá pensando Se vai comprar Se não Vale a pena assistir o vidinho Tá, eu já confeccionei Moça, e aí? Agora é só esfolar os bichos Já está com a sua faca de esfolar, então? Uhum Não ficou muito bonita Mas dá um lugar Oxi Quer dizer Não precisa ter vergonha Eu já vi piores Sem dúvida Eu já vi piores Isso mesmo Agora que você tem essa sua faquinha Pode ir atrás de algo para comer Tem muitos javalis por aqui Você tem a sua faquinha Você vai ter que caçar um Esfolar e... Ok E matar a fome Escolha um bem gordo, se puder Demorou Deixar comigo Aqui é um bom lugar para caçar Eu peguei algumas coisas aqui já, mano A gente já pode equipar uns trem aqui, ó Calça A gente já tem uma calça melhor Ah, se eu clicar com o botão fica escura a tela Nossa, já tem um cara de machadão, armadura O maluco já está jogando desde o meio-dia A faca de esfolar Ah, ferramenta ativa aqui As coisas que a gente tem Carne, a gente pode comer uma comidinha Estamos com 69 de... Aqui nossos status Perfeito Não temos moeda para nada Pés de reparo nem nada Mas... Pelo menos a gente já está parecendo um mosqueteiro digno De... Agora a gente vai atrás do nosso Javalelson Beleza É só matar Esfolar E comer Ó, já tem uns... Já tem um monte morto aqui Mas eu vou matar o meu, né, mano Ai, olha o tamanho desse Javali, véi Você bate na gente? Uh Desculpa, Javali Eu preciso da sua carne Nenhuma faca equipada Calma, então calma Ele... Ele dropou o loot, mano Tadinho Além dele servir de alimento Ele ainda vai ser nosso loot Onde que equipa? Onde que equipa? Aqui Oh yeah A gente pode equipar todos ao mesmo tempo Muito bom Tadinho do Javali Beleza E aí a gente já vai pegar e já vai ter no inventário, então Onde fica a missão compromisso que elas não aparecem, não sei o que Ah, galera Olha, tem cara fazendo tutorial global ali Toda hora eu tô apertando o I pra abrir o inventário, mas não é Aqui a gente arrasta a carne, então Posso deixar no 4 E é só mandar ela pra dentro Vamos pegar mais uma, mano, porque... Tem um certo delayzinho Aí, pegou o arbusto Se você quiser bater com o hit básico e usar a habilidade, mano Tem um certo delayzinho Ele já não me emenda por conta da animação Mas, tipo, normal, tá ligado? É só pra informação extra pra vocês aí que estão assistindo o vídeo Cara, que jogabilidade sensacional, velho Que gostoso, mano Tá ligado? Olha, o cara já tem um negócio na cabeça Que que é isso, mano? Já tem skin O senhor já é um cowboy? O cara já é um cowboy, mano Ah, terminamos Ah, cozinha a ração leva fogo Ah, tem que cozinhar, mano Cozinhar uma ração leve na fogueira Leve na fogueira, tá Ó Ração leve aqui Eu comi, mano Eu comi cru o bagulho Eu comi... A fome era tanta Eu não sabia Beleza Pode... Não, pode fazer mais, mano Ração leve aqui, ó Ração leve energética Recupera a saúde por um curto prazo A recuperação será interrompida Se receber dano Entendi Recuperação será interrompida Se receber dano Ah, eu utilizo dois alimentos cru Pra poder fazer essa ração leve Eu vou fazer também, cara Onde a gente tá aprendendo, né? É bom que a gente pega a XP de... De crafting Nice Beleza E agora sim a gente fala com ela Então, pô, pana Nada melhor que uma comida quentinha Perto da fogueira Viu como o trabalho compensa? Eu vi, eu vi Espero que não pense que a vida aqui É só sofrimento Alguns até gostam Agora eu não sei se eu leio Se eu ouço, né? Monarca é bom Na maior parte do tempo Tem mais alguma coisa Que eu possa ajudar Fazer pra ajudar? A tempestade que afundou o seu navio Como todos os outros Foi uma anomalia Digo É a corrupção que causa Essas tempestades no litoral O tempo todo Uhum Mas aquela foi a pior Que eu já vi Entendi Aqui é a barra de XP Aqui embaixo, guys Estamos no level 3 Nice É aquela coisa vermelha Uma espécie de Magia maligna Ser um corrompido É um destino pior Que ser um perdido A corrupção Forma um círculo Em volta de Eterno E destrói Todo navio Que se aproxima Ou tenta sair Olha, vamos ganhar um arco Elas são parte do dia a dia Aqui O melhor que podemos fazer É registrar Todos os navios Tomados pela corrupção Na verdade Se você puder Vasculhar os destroços Para aí Por que você não termina Essa frase comigo? Para encontrar alguma recordação O assentamento agradecerá Tá bom Vasculhar destroços De navio É comigo mesmo Deixa comigo Deixa eu só equipar Essa camisona Que a gente pegou aqui Oxê Agora estamos Pampa Nossa Estamos pampa demais Nossa Isso aqui Isso aqui posso Quebrar? Será que tem algum botão Aqui, ó Descartar Mostrar no chat Tintura Bloquear Sucatear S Nossa, ainda mostra o atalho, mano É só apertar S Click Confirmar S Click Confirmar Puts, velho Vai ser muito Tudo cheio dos atalhinhos Para poder adiantar a nossa vida Olha que sensacional, mano Olha esse Esse fundo Bom, mais cascalho Ah, até aqui no New World Tem um sistema de peso Também Deixa eu ver Aqui, ó Tá vendo a nossa barra de peso Aqui, cara Se isso aqui a gente ficar Tô leve Eu posso carregar 50 Peso Olha lá, ó Leve Ao usar armaduras Leve Você se esquiva rolando rapidamente Por uma longa distância Você causa 20% de dano Você causa 10% de dano E debuffs de controle Que você aplicar Dura um 10% a mais Pesada Ao usar armaduras Ah, esse aqui é de usar armadura Calma Esse aqui é de usar armadura Carga equipada Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver isso aqui Será que é a mesma coisa? Você está carregado Coisa de mais É isso mesmo Carregando coisa de mais É isso É isso, guys Essa barrinha ali mostra pra gente O que a gente tá fazendo E olha aqui Gostei desse sistema de navegação, mano Você bate o olho no canto direito ali E você já vê missão Você olha pra cima Você já vê onde que a missão tá É uma interface bem clean Pegamos level 4 Bonita a animação De pegar level também Diga-se de passagem Já vou meter uma skill nela aqui Beyblade Já mata Beyblade mata Já vamos Lutear aqui Que coisa a gente volta no NPC ali Vende as coisas depois Mas O que for possível De pegar de loot Aí a gente já pega Ó, vamos Esse cara vai agrar Como é que é o sistema de agro Do jogo Os NPC Os bichos parecem que são meio bobão, hein Os bichos parecem que são meio bobão Ó, pelo menos Ok Já vamos meter um lootzão aqui Estoque de suprimentos Na verdade é isso que a gente tem que fazer, né Uh Colete uma lista de embarcação Colete manifesto de embarcação Tá, um em cada ponto Aqui já deve Ali já tem alguma coisa Ué Pra cá tem um Aqui Esse azulzinho Destroço do monarca Estamos à beira de um motim Só uma página desconhecida A espada escudo pegou Level 3 Boa Boa É, era aquilo ali que a gente tá pegando mesmo É a história É a parte da história Aqui tem outro, ó Manifesto de coração São 3 caixotes lingotes Bolachas 2 rolos de pergaminho 3 machadinhas 15 arcos Estamos à beira de um motim É o que a gente pegou primeiro Ali era uma lista De compras e afazeres domésticos Putz Que paulada, véi Calma aí, mano Tô aprendendo o combate Vamos matar esse cara de novo Beleza Será que tem parry? Ah, o outro tá aqui em cima Dá pra pular? Ué, mano Esse é o meu personagem Não tem mais nada de diferente Aqui Encontrado no coração de capili De milha imediata do pool Oficial não sei o que Ah, mano Esses itens O cara XP Roubar XP do malandro O cara deitado Tomou uma ali Pra largar a mão De ser bobo Tomou uma na cabeça De raspão Cara, é muito legal Você, tipo, batendo Nos bichos, véi Eu não vou conseguir Passar por nenhum bicho Sem bater neles Ahn Ok Ué, esses bichos são nível 3 Aquele que eu vi Ele com um pouquinho de armadura Achei que ele seria mais difícil De derrotar, mano Tá de boa Bom que a gente consegue ver O tipo de bicho E o nosso poder de combate Já puxou Ah, eu ia tentar fazer parry, mano Calma que eu vou ver Se parry funciona ainda Pegar um lootzinho aqui Nice Coisa pra caramba, mano Ah, minha vida desceu Minha vida não recupera, né Eu vou ter que ficar Fazendo comida, então Passando os bichos Cozinhando Pra sempre levar Passou a minha defesa? Não Ih, ó o parry Ah, não vai Não foi Ó, o capitão Ah, dá um tab Venha Aham Uh Achou a defesa É crau Ok, lutes Lutes, lutes, lutes Aham Procure registros Investidos em naufrágios Tá Aqui a gente pegou O que deveria ter sido pego Ah Ele Ele defende o hit Mas mesmo assim Ele dá um Tipo Mostrar que sentiu o impacto, né Olha os bichinhos Eles são meio Agora Aqui no New World A gente tá acostumado A jogar MMO E o ping ser alto, né Os bichos baterem na gente E a gente só recebeu O dano depois Aqui como o ping É super baixo, mano Tipo, super baixo A gente bate no bicho Desvia Tranquilo Volta a bater nele E o NPC fica assim Tipo What the fuck, velho Como é que ele tá Me atacando tão rápido assim Não é possível E o que tá acontecendo O que tá acontecendo Ó Dá o bagulho Dá o Matrix Termina de matar Ok Registro de naufrágio Cadê? Precisamos de mais Ó Pá, pá, pá Matrix Pá, pá Beleza E eu não tô dando Ataque forte Nenhum deles, né Tem um cara ali Fazendo a missão Ó, esse cara é level 4 Ataque forte Missão Ih, não deu tempo De defender Toma, toma, toma Toma Aí sei Level 4 da espada É o K, mano É o K É o K Posso aumentar Minha força Destreza O que a destreza faz 5 pontos Nossa senhora Amor é Deus do poder Como é que você tem o poder, mano Nossa Que legalzão, velho Oxê Fudeu, capitão Nossa senhora Capitão O próprio NPC Matou ele Valeu, parceiro O maluco Tá com o negócio no chão Ele me matou, velho Ok Então, ali é um bicho Aqui já tá cheio de bicho Conforme a gente tá Ali, ali, ali Olha o nosso Objetivo de missão Legal que não precisa ficar segurando o botão Pra ele poder Fazer Apertou uma vez Tá, ali Ok Colete Chips, flag, não sei o que Acho que ele tá comprou Uh, bicho Esse é 5, mano Esse aqui é nível 5 Ele voltou pra dormir Nossa senhora Beleza Esse era nível 5, cara Não ia deixar de enfrentar ele, né E aí, galerinha Abilidade Desviations Nossa Comido, cara Beleza Nesse jogo aqui, mano Vai ser muito importante Se a gente chegar em áreas que os bichos São muito mais fortes Sem condições, cara Sem condições Porque vai ser um tapa A gente vai perder estamina Acabou Ó, a gente tem lança agora Nem Fodendo Ó, a gente tem armas Altas armas Como é que equipa rápido Só clicar Tá Nível 2 Ah, só deu dois cliques Beleza Equipou Equipou uma luva O que é isso aqui? Flecha de cascalho Pra quando a gente tiver arco, né Ou a gente pode utilizar arma Vamos ver o revólver Como é que Funciona Ele bate com o revólver? Ele não atira? Ai, ai Calma aí, mano Ah, é porque a arma tá nível 1, né Aí Que? Não Não Nossa Nossa, terminei de matar a mulher Eu vou vazar daqui, cara Vou vazar daqui Porque ficou Ficou complexo Se eu aperto o menu Os bichos matam, não para Não consegui atirar Acho que eu tô com zero munição equipada Eu tenho que equipar a munição junto Pera aí, galera Nossa senhora Desagra aí, moçada Nossa, eles não vão parar de mim Em mim, mano Calma aí, manos Calma aí, calma aí Calma aí De boas, de boas A gente pode equipar isso aqui, ó Ah, não tem mais slot Beleza Ó, a gente dropou um pouco de comida Temos utilidades Que a gente pode deixar aqui Que recupera também rapidão Ó, eu equipei a arma Mas Ah, eu vou precisar Munição Cadê? Munição Aqui Fechou Oh, yes Agora O pau vai tourar, mano Headshot Uh Nossa, ele carrega Não Não Nossa, ele não anda e atira Nossa senhora 20 tiros pra matar Dá um hit Não Pra dar hit nele Ah, gazetou Nem fodendo, cara Vou lá fazer a missão Vou te deixar vivo, tá? Só porque você Me unou O senhor ficará vivo Ah Beleza Tô ouvindo tirando sua cabeça Caralho Caralho O barulhinho do tiro é gostoso, hein Velho Venha, venha, venha Oh, yeah Oh, yeah Fudeu Agriou Toma head Vai tomando head Nossa, o pau começo da arma é chato, véi Mata aqui, mata aqui, mata aqui Mata aqui, irmão Errei Nossa, é FPS, mano Vou ter que usar o Enlab Nove tiros Puta que pariu, velho Não consigo bater Ah, tá louco Vai sem mira mesmo Sem mira é mais fácil Ó, o maluco ali O maluco tá bravo Cara, eu vou equipar a espada Pra terminar de fazer essa missão aqui Porque senão a gente vai apanhar, hein A gente vai ter que subir ali de novo Beleza Nice O NPC foi atrás do cara A nossa missão é esse baú aqui Que a gente não fez Ou eu fiz, eu não tô lembrando Ah, eu fiz Já tem um elmo Os caras tão hackers Os caras tão muito hackeiros Aqui, ó Nosso objetivo está ali, senhores Ok Não, esses eram só os suplementos Mano, tá dentro desse barco aqui, cara Só que deve estar dentro Só que em cima, então Como é que eu vou lá Ali É aquele cara Tá Ok Dá pra subir aqui? Nice Nice Nossa, eu não ia saber que dava pra subir ali Nice Bandeira do navio É isso Oh Fechou? Fale com a caridade Vamos falar com a moe a caridade Eu não sei se eu peguei o do lado de cá Eu peguei O do lado de cá eu peguei, né Por que tá brilhando novamente? Por quê? Bandeira do navio Vou pegar mais uma vez Só pra garantir, cara Porque Uh Aí Beleza, beleza Nossa, a galera tá jogando tudo junto Tudo com amigos Friends Forevers Eu não consigo brincar nela ainda, né Blincar no caso Toma magia Nossa Meu Deus do céu, velho Bem fodendo Esqueletos, vocês sabem nadar? Ah, só sobrou você Se fodeu, hein, irmão Seus amigos te abandonaram Você foi deixado para Para trás Bom, ela é ali na frente Ela é aqui Acho que eu nem preciso nadar tanto Olha que não tem uns tubarão aqui Uns Tá ali, rapaziadinha Mano, e aí O que vocês estão achando Do New World, galera? As primeiras missõezinhas aqui Não tivemos tantos bichos diferentes, né Aparentemente Essa região aqui A gente vai enfrentar mais Esses capitães E esses esqueletos Meio de gelo Me lembra? Tá me lembrando um pouquinho De God of War Aqueles bonecos que a gente mata lá Olha o tanto de gente, mano É essa galera aqui Que não deixa vocês logarem Ó, que vocês ficam na fila Há muito tempo Esperando essa galera deslogar Arquinho Muito obrigado Leve o 5 Beleza, então Temos mapa Agora temos mapa, manos Do que mais você precisa? Não posso ir Antes de ver Se já cuidamos De toda a corrupção Por aqui Ok Como você pode observar Eu não morro de amores Por esse trabalho Ah Estava pensando Talvez você possa me ajudar Ok Claro que posso Vamos lá Vai ser um boss, hein Temos o lugar de espeto Selecionar armas Selecionar armas Mas não é isso Vamos ver como é que funciona Ó, eu tenho um chapéu Ó, louco Dartonhão O pirata Do bigodon Não é isso, cara Dartonhão Você está trolhos, mano Beleza Temos pão Temos comida Ó, temos courinho Para a gente poder tentar Fazer, craftar uns negócio Lá Mais uns bagulho de animais Gente, nosso peso Está aumentando A gente tem um escudo E a gente pode trocar Para o arco Isso aqui é bom, hein Manos Arma secundária É amor Arma secundária É amor Vamos cortar uma brusca Eu não fui com a cara Desse arbusto Passando ali Porque aí a gente Dá uns tiros Tipo, a gente vai fazer assim Agora Pô, gostei Já está parecendo Que essa aqui Vai ser a build, hein Existência e corrupção Que isso, mano Parece que tem um jogo Uma expansão anterior De um jogo aí Que tinha que ficar farmando Resistência e corrupção Está importando? Está importando as ideias Aqui, achamos a caverna Beleza Lembrando que a nossa espada Está no nível 5 E a gente vai chegar ali Dando flechada Dando flechada Trocar para a espada E dar a espadada Fala, mano Vocês já mataram o bicho? Olha, tem body block Tem body block Tem body block Tem body block Olha, está difícil, mano Vai se foder Mano, os caras Deixaram os bichos Para mim, velho Eu vou dar uma flechada Muito gostosinha Em você Ok Errei a flechada Vou testar naquele Tome A flecha nem dá dano, mano É porque eu acho Que ele estava voltando, né? Não foi eu que agrei Aquele sisteminha Do bicho Está resetando O cara aqui dentro Deu umas lagadinhas Ok Os caras estão todos Eu quero testar A build Do arco flash Em algum bicho Antes de eu ir lá Matar a fera Tomei flechada 52 de dano Tomei flechada Troquei Puxei o escudo Puxei o escudo E dei pancada Essa é a build, mano Vamos upar o arco No talo Venha Venha Hitbox Incredible Tocou Errou tudo Errou tudo Habilidade Nossa senhora Agora Agora você foi combado Meu amigo O senhor Foi Combado E meu chapéu de pirata Está muito elegante Aqui eu Ah, minha skill Está em cooldown, mano Estava tentando utilizar ela ali O esquema está aqui Procure a fonte da corrupção E o negócio é Matar esses caras aqui Agora Iaai Achei que Ai, a fonte da corrupção Galera, tudo Mano Está me lembrando Até um pouquinho Nossa Deu uma travadinha Estou parecendo um pirata Um capitão de um navio No Sea of Tees Vou puxar o arquinho Tá ligado? Agora sim Fazer com os amigos Imagina Você jogando com os seus amigos Fazendo a missão Ah, e alguém Tancando De escudo e espada Se os amigos Irm atrás assim, ó Ela está tancando A gente só vai No, no, no Nossa senhora Errar Mano Jogar de Jogar de arco e flecha Pistola Aqui vai ser bem punitivo, mano Mas a gente matou Nosso primeiro boss Ai, idiota Se liga Você é louco Vamos pegar aqui Nosso loot Baú de armas Temos que falar novamente Com a caridade Ok, aqui não tem mais nada Fizemos a missão Pegamos o baú Tamo bem Marretones Marretão Caralho Espada e escudo E aí já vira No marretão, mano Nossa Vou sair com esse marretão Aqui pra dar na cabia de um bicho Pra ver como é A gente ainda está testando Todas as armas Pra ver qual vai ser A nossa main build, né Ok 119 de dano Vou mudar pra espada aqui Pra eu quebrar rápido É Não tão rápido quanto eu esperava Mas a espada é agilidade, né O marretão vai ser tipo É legal, mano Tá ligado Mas eu acho que eu prefiro Colocar uma ranged E aí A espada e escudo Talvez, né Não sei qual vai ser o esquema Porque como aqui tem o esquema De você upando as armas Separado Tá vendo Tem uns trem aqui, ó Destreza pras armas De longo alcance Força pra porretão Espada É, cara Constituição Ainda não sei Mais trim armas Tem um Aqui, ó Isso aqui é conforme a gente vai Upando as armas A gente consegue colocar Habilidades Lâmide a causa 5% a mais de dano De vulnerável Durante 10 segundos Aí se Eu posso colocar Qualquer um desses aqui, né Acerta com o ataque pesado Faz com que Você perca Todos os debuffs Mas por que eu não posso Ataques pesados Concedem a você 30% a mais de dano Beleza O ataque final De sua sequência De ataques leves Causa lentidão De 20% Ó que legal Isso aqui, mano Até a build Meio mais pra tanque, né Aumenta a chance De acerto crítico A espada Em 10% Putz, isso aqui é muito bom Vou usar um ponto aqui Fudeu porque veio Tome Nossa senhora O marretão é da hora O marretão é insane O marretão Ah, eu posso chegar A câmera Foi mal, mano Eu tô jogando aqui Com o boneco aqui Assim, ó Mas eu posso chegar A câmera um pouquinho Pra trás Controlando vocês Ó, já temos Todas as armas aqui O que é isso? Bastão Vital Killer Ah, moleque Que você faça a cura Cure Cure Ah, curinha Na base do Tchuk Ataque pesado de cura Ah, eu vou curar esse cara Cure Para, Gato Eu quero de curar Deixa eu te curar Nossa Eu acho que eu estou fazendo errado, mano Tome, cura É, eu acho que não é Acho que não era isso Que eu ia fazer, não Ou é porque ele não Ele tá sem nível No Qualquer caverna Interessante Temos uma arma de cada, velho Mas, ah, não testei Eu não cheguei a olhar A lança ainda, né A lança Putz, a lança Para acertar os bonecos De longe E aí, galera Já gastei Já me fundi, né Porque eu gastei ponto Na espada e escudo Espada e escudo E lança Não vai ser uma combinação Legal, mano Será? A gente tem que decidir agora Esse é o momento Já destruiu? Eu não sei de onde você veio Mas o povo de lá Deve ser bem forte Eu quero testar a lança Em algum bicho Para ver Ah, gente A questão é que Bodybuilds Mesmo que a fonte de corrupção Tenha sido extinta Esse é um péssimo sinal Um de nós Precisa avisar o assentamento Das falésias do monarca Eu vou, eu vou Seria melhor irmos lado a lado Não, deixa comigo Deixa comigo Eu levo Ó, vamos pegar aqui O negócio que é para entregar Beleza É só isso Figiador Portal M Nossa, que mapão Nossa, que mapão As áreas PVP Deve ser isso aqui, né Falda é dourar ali no meio E as facções Será que é isso? Cada área de uma facção O negócio é Só o tamanho do mapa, galera Grandinho, hein Grandinho, hein Caras Grandinho, hein Manos E é só o beta, hein É só o beta, hein Tá A gente vai No assentamento Eu consigo dar um Aí Marquei Marquei no mapa Será que os caras Aparecem para mim Vermelhos assim Porque eles são de outra facção Não, mano Não me mata, não Eu sou inub Deixa eu pegar, ó Ai, não tenho foice Tem que criar foice na fogueira Para eu poder pegar ali Ó cá, ó cá Cascalinho Cascalinho sempre é bom Tem uns javali aqui Que a gente já pode Testar a nossa lança Javali Vai ter que ser você mesmo, irmão Venha Ataque pesado Não chegou Vem cá Ataque pesado Nossa, deu daninho Nossa, ele tá carregando Ataque Tome 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 Gostei da lança Não sei O que fazer Mas eu gostei da lança Será que as habilidades De lança, tá ligado? Ele vai fazer tipo Um Achilles, mano No Troia Tá ligado? Dar um pulinho E fincar a lança Assim, ó Tchum É muito louco Deve ter umas animações Daora, né? Eu peguei nível Com a lança Deixa eu ver Putz, a gente tá com Uma arma de cada agora E agora pra decidir É o K, né? K Aí eu tenho que vir aqui Atributos Eu vou colocar força Ó, força eu posso usar Espada e posso usar Beleza Ou destreza Ih, fudeu E agora? Eu vou jogar mais com arco A lança é destreza também, mano What the fuck? Atributo primário Para o martelo de guerra Machadão Espada e machadinha Atributo secundário Para lança Ah, tá Atributo primário Para arco Rapieira Lança e mosquete Ah, mano Eu acho que eu vou jogar De lança E arco Eu vou abandonar Espada e escudo E eu já caguei o pau, né? Já gastei Eu consigo tirar? E alocar gratuito Ah, porque tá no beta, né? Não custa nada de Não, safe, safe Então é isso, guys Beleza, liberamos o ponto Então o que a gente vai fazer? Eu vou equipar Arco E lança E não posso expor os dois? Não Aí eu vou tirar a espada A lança vai pra cá O arco vai pra cá Fechou Acho que o arco Acho que o arco Vai ser mais legal Que a arma de fogo, mano Acho que vai ficar mais bonito E mesmo assim Eu ainda uso escudo? Ué? Ai, que o escudo é Ah, entendi O escudo é É escudo mesmo É parte do set Hum Isso é muito bom Maluquinho Só que aí Como é que eu faço? Por exemplo O escudo é parte do set Quando eu puxo isso É que o meu negócio aqui Tá bom Tô bem alimentado A lança pra bater de longe O arco pra bater de longe Mentira O arco pra bater de longe E a lança Fechou Essa vai ser nossa Nossa buildzinha inicial Do game, mano Eu achei interessante Não sei se Realmente funciona Pegamos nível 6 aqui Pegamos mais um nível de aprimoramento Deixa eu ver um negócio Aí a gente vai colocar aqui, ó Eu upar destreza Automaticamente vai upar meus dois, velho Então a gente vai meter 15 pontos Cara Nossa senhora A gente vai Arregaçar A boca do balão Beleza Tem um Ó, tá rolando PVP aqui PVP, PVP Os caras são Os caras são facção diferente, mano Olha lá, ó Maluco level 13 Maluco level 13 Descendo o bambu Começando a entender os PVP, cara Guys, eu vou chegar só ali no acampamento Então eu vou finalizar esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado A gente conseguiu Ó, consegui até mostrar um pouquinho Do PVP do mundo pra vocês Os caras se matando O cara tá dando uma curadinha aqui A gente tá a 276 metros, na verdade Vamos Vamos lá, vai O que que é isso aqui? Acampamento Pode abrir uma camp... Ah, os caras conseguem abrir acampamento Caraca, velho Que tanto de acampamento é esse? Acampamento escala Acampamento escala Acampamento Os caras abrem acampamento aqui Pra poder morrer E renascer no acampamento, eu acho Sem ter que voltar lá atrásão, tá ligado? Porque aqui, ó Tá rolando a mó treta já, velho Olha Olha O maluco level 13 Level 15 Full habilidade já Machadão Eu, hein Olha Tô entendendo é nada Desse PVP Aqui Ixi, aqui eu vou ter que abaixar Na configuração Porque o negócio já começou a ficar Um pouquinho mais tenso Um pouquinho mais... Olha o tanto de gente, cara Onde que é a nossa missão? A gente ainda nem entrou no acampamento ainda Real, eu acho que é aqui em cima Depois da escada Eu vou só chegar na Heloísa ali E dá ali Ela fica lá em cima ainda Escondida Mano, olha o tanto de gente, velho Ah Oh Aqui, vamos ter que baixar aí Pra médio Se bem que dentro da cidade é assim mesmo, tá? Não dá pra... Tipo, com qualquer MMO que você for entrar dentro da cidade Você vai sentir uma perda de desempenho gigantesca Mas eu acho que no caso do PVP igual foi ali fora Talvez a gente precise dar uma reduzidinha nos gráficos A cada novo rosto que encontro Fala, Heloísa Se verei o brilho vermelho da corrupção Ô, louco, eu sou modo de boas Mas a montanha arruinada entrando em erupção Acho que o momento que temíamos chegou Estou com o relato do Vigia Douglas Sim Charity informa que a corrupção quase tomou a praia Você deve ser quem ela menciona aqui Muito bem Boas-vindas às falésias do monarca Tamo junto Ela usa aquele cabelinho, mano A ironia com essa corrupção é que... Ok, eu não vou pegar a missão agora Vou finalizar o vídeo por aqui, galera Brigadão Tem um ótimo gameplay pra você aí Que comprou o jogo, tá testando Me fala aí nos comentários se você tá gostando também Se você vai esperar lançar o jogo Me fala aí se você gostou De como tá O começo Eu particularmente gostei bastante Me impressionou alguns pontos, tá ligado? Achei coisas bem legais aqui Vou ver essa questão de dar essas lagadinhas Se eu consigo dar uma melhorada no gráfico E é isso, guys Vamos continuar fazendo o vídeo aí de New World E continuar jogando Agora a gente já comprou, então Vamos jogar a beta até quando for possível E depois a gente vai jogar no lançamento também Criar nosso personagem e tudo E jogar junto aí, beleza? Forte abraço A gente se vê no próximo vídeo Valeu, manos!